Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Ratoro da Vida, eu sou o Jokai, um FD de Kaku Shigoto, episódio 3. Ah, estamos acabando. Ou não, não sei. Esse episódio 3 é interessante por alguns motivos. É o episódio que eu mais gostei, dos 3. Ele tem aquela quebra de clima no final do episódio 2, onde mostra, enfim, a possibilidade de fim do anime, já direto, né? Uma introdução da possibilidade do que vai acontecer. E é bem legal, bem legal mesmo. E é que já mostra, no início do episódio, eu não me lembro ao certo, eu sou uma pessoa com a memória muito ruim, mesmo que eu esteja com as coisas na minha cara, mostra a introdução da Rime vendo a casa onde ela encontra os arquivos. Isso é interessante por um motivo bem específico. A casa onde ela encontra os arquivos, que é uma casa alugada, ou feita, não sei, pelo pai dela, o Kakushi, é uma casa igualzinha em tamanho e em toda a disposição dos cômodos, em toda a estrutura da casa, igualzinha a casa original dela, onde ela meio que morou a vida inteira junto com o pai. E é um toque, um detalhe muito importante do quanto o pai dela se preocupa com ela, para que ela se sinta confortável, incomodada, quanto ela se sinta segura. E é um detalhe extremamente importante da personalidade mais séria, nesse sentido, não tão caricato como é o anime em geral, né? Mas o quanto o Kakushi, o pai dela, de fato tem esse pensamento constante, a vida dele é focada, é afunilada em direção a Rime, em direção a filha dele. E é muito bonita essa cena, é muito bonita mesmo. Até eu gravar aqui para vocês, acho que eu posso ficar falando, acho até mais interessante, enquanto eu passo as imagens, né? Que nem eu fiz no 2, espero que não dê problema depois, e depois socar os slides, no caso não slide, mas gravando a tela e mostrando o anime, enfim, a tela do anime, igual eu fiz antes. Mas vamos lá. Então, aqui já tem a casa, onde a Rime encontra aquelas caixas. E é uma casa, não sei em que região do Japão, mas tem a mesma estrutura que a casa que ela viveu, né? E a piada, a primeira piada do episódio, os assistentes com ferimentos. Todo mundo fica ferido de mais uma hora. E a piada é tipo, imagina, se você trabalha e depende das pessoas, dos seus parceiros, enfim, de profissão, e do nada, todos eles ficam impossibilitados e incapacitados. Você não pode atrasar o material, como é que você faz? No caso de mangakas, aqui tem até mais um, sei lá, dá um, né? Parece esse aqui. Um tá com um dente fodido, o outro tá com um torsão, uma queimadura, uma fratura. Que coisa, né? Não que não dê pra trabalhar com um dente lascado ou com um terçol, acho que tá, dá pra trabalhar. Agora, quando é pegar a mão, que nem a queimadura e a fratura, fica meio impossibilitado mesmo. E a piada aqui é você entender a profissão de mangakas e entender os assistentes, o que são assistentes. Porque os assistentes, eles são pessoas habilidosas. E o cara que chega aqui, esse novo carinha aqui, que eu não sei o nome, ele literalmente é bom demais. Ele é muito competente e ele é profissional demais. Ao ponto que ele substituiu aquele cara de mão quebrada, né? Ele durou uma semana no trabalho, porque ele é tão bom que ele ganhou uma história própria. Isso deve acontecer no Japão, eu não sei, mas é uma piada engraçada. Eu gostei bastante. Sério, achei bacana. O cara vai, muda de carreira, já, enfim, equipara-se a quem ele era assistente. Tipo, o Oda era assistente do cara que fez Samurai-X, se eu não me engano. Depois o Oda ganhou a série dele do One Piece. E tem outros também mangakas muito famosos, que foram assistentes de outros mangakas que também são famosos. E volta aquele negócio de, ah, você tem que ser uma pessoa bem-sucedida. Porque se você terminar a sua obra principal, e como é que você vai se virar depois, né? Financeiramente falando. Porque você pode ficar pobre depois que você... Enfim, não que você vá ficar pobre, mas pode dar problema, né? Na sua vida depois que você terminar a sua obra. E aí tem o esquema dos arquitetos vendo a casa dele, é uma casa de um andar só. E todo mundo acha estranho, principalmente as amigas da Remy, porque teoricamente uma casa de um andar só quer dizer que a pessoa é pobre. E a Remy olha, nossa, eu sou pobre. E essa é a segunda piada do episódio. Quando ela começa a agir como pobre. E a economizar dinheiro, e aqui tem ele. O pai dela é o péssimo cozinheiro, mas ela até começa a economizar dinheiro e tentar cuidar do pai dela. Ela não contrata mais a empregada, a diarista que vai ali, ela meio que não chama mais. E começa a assumir as tarefas domésticas, limpar a casa. E ela não manja limpar a casa, então ela vai aprendendo. E é engraçado, é bonitinho, porque a Remy vai se desenvolvendo nesse episódio e é muito fofinho. Ela começa a cozinhar. Ela começa a... Até a piada do indiano, né? A piada do... Que é assistente do Kakushi. Ela vê que eles estão... Enfim, tem que desenvolver a técnica, melhorar a produtividade, não sei o que lá. E ela pega aí alguma assistente indiano, alguma coisa assim. E ela começa a pôr tecnologia dentro da empresa. Eu não lembro, certo, se era um assistente indiano. Mas ela pega software e outras coisas, até que esses caras que são assistentes começam a perder a função de trabalho deles. Porque esse tipo de situação de usar software meio que aniquila a função que eles têm no manual. De apagar e fazer detalhes e arrumar coisas específicas nas folhas de papel, ou não sei o nome adequado, né? Nas folhas de trabalho de um mangá. E essa aqui é a assistente mais charmosinha, não sei o que lá, que deu essa ideia. E eu não lembro qual a piada que tem a ver com a Índia aqui. Mas tem uma piada com a Índia aqui. Com a Índia não, com a... Tailandês, acho que é Tailândia. Que é o novo empreendimento, o Gotopro. Que vai ter um nível global de alcance pra ele contratar pessoas e expertise do mundo inteiro. Pra afunilar o trabalho aqui e ficar mais profissional, né? Não precisa mais localizar o trabalho junto com pessoas físicas. Mas você pode localizar o trabalho com várias outras pessoas. O que dá um ponto de impacto na indústria. É o que acontece na indústria do Japão, né? Eles são extremamente dependentes da China. A gente sabe disso. E eles terceirizaram muito, muitas coisas pros chineses. Então é uma empresa que é meio globalista, né? É uma indústria de mangá e anime. De mangá e anime. Acho que de mangá também. De anime com certeza. A mangá deve ser também. Então tem toda essa piada aqui de que mandaram fazer um cenário chuvoso pra mangá. E fizeram um cenário chuvoso de acordo com a cultura do país onde eles vivem. Que é adequado pro país deles. Não tem nada a ver com o contexto do mangá. Ou seja, um serviço terceirizado sem a adequada instrução que não pode ser aceita. Essa piada foi legal. Foi bem legal mesmo. Eu achei bacana. E aí, aqui, o Gotô voltando pra casa. E o Gotô não. Ele é Gotô, sim. É Gotô, né? Mas eu tenho que chamar ele de Kakushi porque o sobrenome dele é Gotô. Então o Kakushi volta pra casa e vê a Rime machucada. Nossa, o que você tá fazendo? Não sei o que lá. Ela, não, porque a gente é pobre. Então a gente tem que economizar. Aí tem aqui a Nadila, que é a empregada diarista e cozinheira. Também é da Indonésia. Que tá ensinando a Rime a cozinhar. E a Rime tem uns pratos extravagantes aqui da Indonésia. Que devem ser bons. Eu fiquei até curioso com esses pratos aqui que a Rime faz. E aí, a segunda parte do episódio é a piada da musculação. Que ele vai participar do Festival Escolar da Filha e talvez ele fosse ter uma participação de fato física, né? Ser um atleta velho, né? Então ele tem que se readequar, recondicionar fisicamente pra não passar vergonha, não fazer a filha passar vergonha no seu Festival Escolar. Essa piada é meio tosca. Mas tudo bem, a gente aceita e tamo aí, né? Vendo as pessoas rirem do próprio chefe porque é ridículo. Mas tudo bem. E a graça desse episódio é, principalmente, quando chega na parte das conquistas. Tirando a parte da pobreza, a parte onde ele... Ah, a parte onde ele sem querer... Todas as mulheres que ele conversa gostam dele. Todas as mulheres. Essa aqui é a amiga da Rime, que é uma ídolo que chegou do nada. A Rime viu ela cantando. Ah, vou trazê-la pra casa porque eu sou fã dela. Aí ela vira meio que... Ah, uma das admiradoras do nosso protagonista Kakushi. Então essa é a piada. Daí repete essa piada várias vezes, né? Porque ele é uma pessoa gente boa, trata ela com seriedade, ouve ela como um adulto responsável, e ela fica cativada por ele. Aí depois tem a piada do terno, se não me engano. Ah, não. Primeiro a aqui da floricultura. Acho que é a floricultura. Ou não é da floricultura. É, a floricultura. Também. E tem essa aqui que é a da... Eu não sei qual é essa mulher aqui. Mas ela tem essa piada. Aí ele fala alguma coisa e vai comprar alguma coisa pra Rime e a mulher pensa que tá dando em cima dela. Depois a floricultura é a mesma coisa. Ele vai comprar flores pra Rime, por causa do festival escolar. E a mulher também pensa que ele tá dando em cima dela. A piada é repetida três vezes. E já tinha aquela... Aí tem a finalização, que é a parte pior. Ele perde o terno dele, que o amigo dele que aloca lá ternos... Enfim. Esse cara aqui aloca ternos. Acaba vendendo o terno dele e dá um terno qualquer lá pra ele ir embora. Um terno de gala, um terno de dança, de festival, sei lá. Que é um terno bizarro, branco. E ele vai embora com esse terno. Ah, essa cena é bonita. E aí ele se encontra a professora. E aí parece que ele pede em casamento a professora. E a professora fica confusa. E fica, nossa, ele pediu em casamento? Todo vestido, tudo não sei o que lá. Toda uma pompa, toda uma frase. E essa parte é engraçada. Aí finalmente ele vai pro festival escolar da filha dele e... E aparece todas as, enfim, pretendentes dele em cima ali. Pajeando ele enquanto a filha dele, lá torcendo pra filha dele no festival. A filha dele ganha, de fato, a corrida. É bem engraçadinha, é bem bonitinho. E tem a professora ali que pensou que tinha sido pedido em casamento puta pra caramba. Porque tem aqui a ídola florista e a outra ali, sei lá, cozinheira, não sei o que. Não lembro o que ela faz, foi mal. Pajeando o Kakushi ali, pensando em ser a mãe da Rimi e não sei o que lá. Que de fato seria interessante, né? Já que ele é um pai solteiro, mas não era essa ideia. Ele simplesmente tava querendo pajear a filha dele porque ele é coruja. É uma piada divertida, repetida várias vezes. E é bacana, especialmente por causa dessa piada. E a parte mais emocionante, a parte mais legal é a Rimi brava. Porque ela queria a atenção do pai no festival escolar e o pai dela não conseguiu dar atenção pra ela porque tava pajeado por um monte de mulher, sei lá, talvez pretendentes, né? Aí ela brincando com o pai dela no fim do episódio, que é a coisa mais fofa do mundo. E é muito legal mesmo. Esse episódio 3 foi pra mim o episódio mais legal, mais sólido dos três. Que consolidou melhor a narrativa. E que deu um pouco mais de... Enfim, não teve um exagero nas piadas. O episódio 2 teve aquele esquema da polícia, foi meio estranho. E o primeiro episódio também não foi legal. Pegou umas coisas que eu não achei tão divertidas. Esse episódio já batido por causa da trama final, né? De drama do... De talvez o nosso protagonista ter morrido. Então ele começou bem já. Ele começou a encadear certos eventos, então ele terminou muito bem. Então foi um episódio bem sólido nesse sentido. Com uma boa relação de personagens, personagens secundárias e piadas funcionais. Essa piada do assistente foi muito boa. A do assistente foi bem legal. E a piada das moças se apaixonarem pelo nosso protagonista. Que eu esqueço o nome o tempo inteiro. É o nome do anime, o nome dele. Kakushi. Das protagonistas... Protagonistas não. Das personagens secundárias se apaixonarem pelo protagonista e tal. Do terno. Foi uma piada legal. E o fim dele com a filha dele. Pra vir com ele por causa dele não dar atenção pra ela no festival. Foi fofinho e foi bonito também. A piada do pobre da casa dele ser uma casa... Enfim, todas as piadas nesse episódio. E em específico nesse terceiro episódio eu gostei. Então esse foi o episódio que eu mais gostei. Que foi o episódio de eu querer fazer as resenhas. Eu querer fazer os vídeos. E eu substituí. Além de porque não tinha mais outros animes interessantes. Porque as outras pessoas, os outros redatores pegaram os outros animes pra fazer resenha. Esse anime era o mais legal dentre os que tinham sobrado. Que ninguém tinha pego. E esse terceiro episódio fez eu querer pegar ele. Também até fiquei com vontade mesmo na hora que eu vi esse episódio. De pegar ele pra fazer vídeo e resenha. Mas na época ainda não tinha cancelado o Kingdome. Então eu não iria fazer. Mas agora é cancelado. Então aproveita e faço. E aliás, esse é o terceiro vídeo do terceiro episódio. E espero que o quarto seja tão bom quanto o terceiro. Porque se ficar muito bamba, né? Muito em altos e baixos. Paciência. Vocês vão perceber nos vídeos que eu fizer. Que nem vocês já viram nos anteriores. Que eu tive críticas. E não só elogios aos episódios. Mas esse foi o terceiro episódio. Foi um episódio bacana. Eu gostei mesmo desse episódio. Sério. Esse episódio foi o que fez eu querer fazer isso. Foi o que fez eu querer fazer resenhas e vídeos resenhas. E é isso. Pessoas, obrigado por me ouvirem até o episódio 4. Que eu vou ver agora. E em breve talvez eu faça um vídeo. Eu estou cansado. Eu estou fazendo vários vídeos seguidos. Porque eu tenho que fazer corrida esses artigos. E eu tenho trabalhos e mais trabalhos. Então eu estou juntando tudo agora pra fazer. Então desculpa mesmo. Mas é o que tem pra hoje. E é isso, pessoas. Até breve. No próximo vídeo. Falouço.